O Amor é Paciente Mensagem de Mestre Hilarion, Fraternidade Branca O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo de Tarso Meus filhos, que o coração, e somente ele, esteja no leme a guiar seus passos, que não sejam confundidos pela mente, pelo querer. Daí a importância de se buscarem e se interiorizarem, de sentir aquilo que vos circundam, porque, assim, estarão acessando os sinais que os conduzem ao nosso Pai, que está guardado em seus corações. Em qualquer situação, filhos da luz, o coração jamais os levará à crítica, ao menos preso, à indiferença, ao sofrimento alheio, porque ele é a morada de nosso Pai, que ama todos os filhos igualmente. Lembrem-se, o coração perdoa, não julga, sente compaixão. Ele ilumina onde não há luz e irradia a paz onde estiver. O seu coração é Deus em manifestação. Então, ele é feito à semelhança da fonte e tem o mesmo amor por todos os filhos. Amados, percebam a diferença daquilo que a mente os impõe do coração, porque neste só o amor prevalece. Com o coração, vocês são plenos em seu interior e são incapazes de aceitar a escuridão que os rodeia, porque não há escuridão neste mundo que resista ao amor que trazem dentro de si. Eu sou Hilarion.